Josiane tem 15 anos e acabou de sair da maternidade. Hoje ela foi até a Secretaria de Saúde fazer o teste do pezinho no pequeno Rafael. Sem orientação, ela teve uma gravidez precoce e agora conta com a ajuda da mãe. Ela teve esse filho, daí o meu está me ajudando bastante. De acordo com dados da Secretaria da Saúde, no Brasil, uma em cada quatro mulheres que dão à luz nas maternidades tem menos de 20 anos de idade. Em Lages, de janeiro a junho desse ano, são 277 adolescentes grávidas, entre 10 e 19 anos. Para tentar reduzir esse número, a Secretaria de Saúde de Lages vem trabalhando com o projeto Previninha. A orientação visando a diminuição da gravidez precoce ocorre dentro das salas de aula com os alunos do sétimo ano. Eles vão tratar desde mudanças do corpo, a puberdade, desde o sistema reprodutor masculino e feminino, as diferenças entre um sistema e outro. E vai ser tratado também as doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, né, como evitar. Segundo a enfermeira responsável pelo projeto, o objetivo é a redução da mortalidade infantil. E tem como objetivo, então, mesmo a educação e saúde para esses adolescentes jovens para evitar a gravidez. Sendo que todo adolescente grávida é considerada de alto risco e que pode ocorrer a prematuridade e, consequentemente, a mortalidade infantil. O projeto já faz parte da grade curricular com cinco módulos. Maria Eduarda tem 13 anos. Essa já é a segunda aula que ela frequenta. Vocês aprenderam aí também as maneiras de se prevenir? O que vocês aprenderam tanto? Sim, sobre usar pílula, sobre preservativos. Tudo para evitar a gravidez precoce? Sim. Sim.